Esse é Daniel. Assim como eu, assim como você, tudo o que Daniel mais quer é criar. O problema? O problema é que Daniel tem medo. E quando o medo bate, Daniel corre pras montanhas. Mal sabe Daniel que o medo também está lá. Monstros assustadores, criaturas terríveis pra qualquer artista. Fala, vem elas. O novo chamado portfólio, a besta no prazo e no termínio bloqueio criativo. Corre Daniel, corre Daniel, eu vou te ajudar. Entra aqui Daniel. Pronto Daniel, você não está sozinho não Daniel. Vem fazer parte da comunidade mais corajosa que você já viu Daniel. A gente vai criar junto com você Daniel. Vem pro Ridecast, pro Ride Contest, pras lives na Twitch, pro grupo no Facebook, pras aulas no YouTube e pro café do povo. Você quer mais, Daniel? A gente te dá mais, Daniel. A gente tem cursos, Daniel. Vem aumentar seu XP de conhecimento. Vem ser o mestre das suas ferramentas. E vem abrir o seu baú de técnicas, Daniel. E Daniel, vem animar seus próprios poderes. Bora enfrentar os monstros juntos, Daniel! A gente cria junto. Estamos ao vivo! Artistas maravilhosos! Deixa eu colocar a mãozinha de fundo aqui, ó. Continuo com a mãozinha um pouco impossibilitada. Deixa eu dar um oi pra Anderson que está aqui. Coisa maravilhosa. Albine está aqui. Deco está aqui. Tonzinho está aqui. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Seguinte, cenário novo. O que significa que consegui fazer a mudança que eu quando queria. Agora, se eu enterro as paulistas, amigos de São Paulo que estão assistindo essa live, por favor, aguardarei convite pra comer um pastel. Não é isso que você tem aqui. Vou ir comer um pastel. Pastel na Paulista. Não é verdade? O que mais tem pra fazer nessa cidade maravilhosa? Deixa eu baixar no texto um pouquinho. Pra não ficar alto pra vocês. O que mais tem pra gente fazer nessa cidade aqui maravilhosa? Tá? Dar uma passeada nos parques. Não é verdade? Pode fazer um negócio de passear em parques. Cenário novo. Vida nova. E comemorando esse cenário novo. Na verdade, não é porque o cenário está novo, porque a gente vai vir com esse conteúdo novo. Mas a gente está vindo com coisa nova aqui na Unride. E um desses conteúdos novos são essas aulas especiais que a gente quer dedicar a um assunto específico. Inclusive, vem novidades em breve. Brevíssimo. Brevaço. Não sei se existe essa conjugação do breve no português, mas em brevaço, vem aí conteúdos especiais pra vocês aqui na Unride. Então eu quero convidar vocês a seguir a gente todas as redes sociais. YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. A gente está no LinkedIn também. A gente divulga vagas por lá. Vale a pena ficar muito de olho. Porque a gente vai vir com uma programação especial aí no próximo mês. Ah, não podia falar, mas falei. A produção depois que lute comigo. Certo? E aí minha pergunta é o seguinte hoje. Quem quer aprender Mad Paint? Tá vendo, gente? Meu cenário está cru. Mas eu tenho aqui todas as conferences, todos os eventos que eu já fui na vida aqui. Em breve, na próxima live do cenário, já vai estar inacreditado. Tá? E o seguinte. O Andy. Exatamente. A gente está aqui com o Andy, que é brabo. Tá? O Andy vai dar uma aula pra gente de Match Paint, pra você que está querendo aprimorar aí as suas técnicas no Photoshop. A gente estava começando em off um pouquinho aqui. que eu falei com o Andy. E o Andy falou, Andy. O negócio é o seguinte. Traz as dicas que a gente não está sabendo achar na internet. Né? Traz as dicas que só você sabe, porque você está no batidão aí todos os dias. O Andy só me falou duas palavras. Pode deixar. Então, vocês estão entendendo que hoje vem conteúdo de qualidade por aí. Quero ressaltar também, dando spoiler, que o Andy foi vencedor de um contest na rádio. Não foi o Andy? Estou vendo ele aqui na nossa sala de espera. Está balançando a cabecinha aqui. Eu vou chamar ele pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Ele foi vencedor de um contest. Ele está aí, ó. Light Farm, está com esse portfólio maravilhoso. Também está o negócio da carteirada com o portfólio. E eu quero convidar vocês, que não são alunos da rádio, a se tornarem alunos da rádio. Porque nesse mês de maio a gente está com promoção maravilhosa. 30% off no plano semestral e anual. Você que está assistindo aí na roxinha, é só você apertar exclamação Líder Unride. E aí você vai ter acesso a todos os links maravilhosos. E a produção vai colocar o link pra vocês aí de novo. Pra vocês aproveitarem essa oportunidade de desconto exclusivo. Depois desse desconto, gente, é só na Black Friday. E aí a gente está falando em novembro. E aí, gente, de maio a novembro tem muita vida pra rolar. Se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade, não. Aproveita. Saiu o curso novo agora de modelagem de personagem no Blender Produção. É isso mesmo? Que está um cursaço. Está um curso inacreditável. Real, real, real. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava essa oportunidade ali de pegar curso novo. Pegar os mais de 60 cursos que a gente tem na NID. Pra você fazer aquele match. Sabe aquele match criativo? Que a gente sabe que não existe um lugar. Você pode dar match no Tinder. Você pode dar match nos rappens da vida. Mas um match de arte digital é só na RIDE. Então, ó. Meu momento chegou, Rodrigo. É isso. É isso. 30% de desconto. Se não me engano. Eu não vou falar um negócio da matemática. Porque eu não sei. Mas eu sei que é um negócio que foi assim. 31 reais por mês. Se não me engano. Produção. Não é um negócio assim que sai de tanto a pra tanto. Eu 31 reais por mês do curso anual, gente. 30 reais por mês. Eu quero... Deixa eu tirar pertinho de vocês. O que que a gente faz com 30 reais por mês? A gente compra o quê? Um... Choquito. Não é verdade? Um frutário. Um leite com qualidade um pouco duvidosa. Aproveita. 30% de desconto no plano semestral e anual. E agora chega. Vamos pra essa aula. Deixa eu trazer meu convidado. Maravilhoso. Ó. Eu quero até expor que o Dionísio está falando que o Edu estava puxando a orelha do povo no discote pra fazer LinkedIn. Gente. O Jânio. Curso Jânio. Escolha na ação Curso Jânio. Que dá um curso maravilhoso aqui de storytelling. Ele fala que ele consegue muito trabalho pelo LinkedIn. Se não me engano. O trabalho que ele conseguiu é RKM. Foi LinkedIn ou Instagram? Não. Minto. Desculpa. Foi LinkedIn ou Artstation. Então se você não arrumou seu portfólio ainda. Fica a dica pra você arrumar. Tá? É o preço de um delivery. É isso. É investimento, gente. Não é gasto. Deixa eu trazer meu convidado pra gente falar um pouquinho do que ele vai apresentar aqui pra gente hoje. Wendizinho. Chega aí. Tudo bom? Fala, galera. Tudo bom? Bom, eu sou artista de pós-produção aqui. da Light Farm. Sou lead dessa área de estilo. E hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui no dia a dia o que a gente usa de pulo de gato. O que dá pra fazer sem a polícia do Photoshop prender a gente. Essas coisas. Wendizinho. Pergunta que não quer calar. Precisa nomear as camadas, né? Vamos combinar? Com certeza. Não me asca, mas de preferência colocar cor. De preferência colocar cor. Seguinte, pra quem tá chegando aqui agora, eu quero só fazer uma errada, a produção me falou aqui no ponto. Não é no Blender. É no ZBrush, tá? Então, curso novo aí, ó, de modelagem de personagens no ZBrush. A produção vai colocar o link aí pra vocês que tiverem interesse. E aí, aproveita. Faz o curso de rigging. Faz o curso de design de personagem no Photoshop. E aí, você vai ter, tipo assim, os 360 pra entregar um personagem completinho pra qualquer projeto, tá? Aproveita. 30% desconto. Meio aniversário da Unride. Exclamação livre da Unride. E aí, produção, vai colocar o link pra quem estiver assistindo no YouTube e no Facebook, tá? Wendizinho, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Quer fazer um disclaimer? Que eu tô com fibra agora. Você tem noção que eu acho que a Unride não vai cair mais? Olha só. Um grande avanço aí, pô. Um grande. Eu precisei de mudar de estado pra isso acontecer. Que inveja aqui no Rio, não tem ainda fibra. Precisei mudar de estado. Fica o convite, Wendizinho. Meu sofazinho que eu vou anotar aqui pra esperar, pra guardar você e Danizinho quando vocês quiserem ouvir. Com certeza. Mas, vamos ao que interessa. Seguinte, o que você vai fazer com a gente aqui hoje? O que a gente vai aprender nesse match paint brabíssimo que você vai fazer hoje com a gente? Bom, basicamente, hoje eu vou montar uma imagem aqui, usando uns bancos de imagem fria, assim, pra não ter desculpa. E aí eu vou mostrar durante isso os processos de como eu penso e como eu vou pensando pra construir a imagem pra que ela fique mais ambientada. Questão de recortes, questão de escolha de assets também, que é muito importante. Aí, é basicamente isso. Eu vou montar uma imagem e mostrar pra vocês como que eu tô pensando e como que a gente vai acertar essas coisas que eu vejo, assim, né, no dia a dia da galera cometendo esses pequenos. Não seria erro, assim, mas é, sabe, um escapinho ali, um rebarbinho ali. Algum esculhinho de gato dá pra te resolver muito rápido e você não vai ter mais esse problema. Maravilhoso. Então, eu não vou mais tomar o seu tempo de tela. Vou pedir pra você, por favor, compartilhar a sua tela pra gente começar. Enquanto o Andy compartilha, quero lembrar vocês que mandem perguntas. Agora é a hora da gente aproveitar o artista que a gente tem aqui, que tá no mercado de trabalho, tá aí sendo brabíssimo, trabalhando no maior estúdio. Vou falar desse jeito, tá com propriedade, Wendezinho. No maior estúdio de AK América Latina, se pá, América mesmo, que os Estados Unidos interessam, ah, eu sou América não, tá? Então, vou falar, se pá, da América pra trazer conteúdo pra gente. Lembrando que eu vou ler as perguntas em um intervalo de tempo, então não fiquem ansiosos, vamos aproveitar tudo que o Andyzinho tá falando com a gente aí. E aí, depois que ele começou o Match Paint, eu dou uma conversadinha com ele e falo, o Andyzinho, vamos agora pras perguntas? Vamos pras perguntas. E aí a gente faz mais um pouquinho de rodada de perguntas e ele volta pro trabalho. Funciona pra você, Wendezinho? Claro, perfeito. Se eu estiver falando muito rápido também, você pode falar que daí eu dou uma segurada. Ou qualquer outra coisa também. Pessoas, então, vamos lá. Quem viveu, Johnzinho, viveu. Quem pegou o meu ping de 300, não vai pegar mais. Eu fazia live pulando. Eu tava, às vezes, em 2070, às vezes eu tava em 2012, às vezes eu tava em 2007. Mas agora eu fixei no ano de 2012 com essa internet. Se os deuses permitirem, ele não vai cair. Né? Wendezinho, toca pau. Estou aqui, caladinha. Estudando também, porque eu quero muito aprender com essa live de hoje. Toca lá, Wendezinho. Vamos que vamos. Bom, começar aqui. Eu selecionei umas imagens que eu joguei que funcionariam pro ambiente que a gente ia montar. Eu tava pensando, basicamente, numa cena um pouco Islândia. Uma coisa que, claro, né? Eu faço muito isso nos trabalhos. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Não é à toa que eu faço sempre. Essas montanhas, elas têm umas características que você consegue modelar elas muito bem, sem elas perderem a noção de realidade. Porque elas são muito líquidas, sabe? Então, a gente tem essa vantagem. Tá? Uma dica aí de... Sobre... Escolher bem os seus fundos. Se você escolher umas coisas com muita direção exata de onde ela tá e pra onde ela vai, é um pouco mais difícil de você mesclar isso mesmo, sabe? Você vai precisar de ter... Você vai precisar ter mais assets parecidos com aquilo. Bom, essa foi a introdução dessa imagem. Enfim, vamos jogar ela aqui. Eu vou colocar ela meio de lado pra dar um ar de... Wendezinho, sua tela saiu? Sua tela sumiu? Opa, foi mal. Vamos compartilhar de novo. É isso aqui, gente. Ao vivas. Ao vivas, sim. Eu quero aproveitar aqui que a gente já tem uma pergunta muito pertinente pra quando você tá começando um trabalho enquanto você tá compartilhando a tela, que é como encontrar imagens boas? Como encontrar imagens que são relevantes pro trabalho? Cara, imagens boas, a gente consegue, assim, muito, muito boa pra você trabalhar profissionalmente, assim, o bom mesmo é pagar, né? Um Adobe Stock ou qualquer outro Stock que você ache que tenha mais fotos do que você vai trabalhar. Porém, a gente tem bastante opções na internet aí de banco de imagem free, né? Como o Shutterstock, o Pexels, o Unsplash. Shutterstock, eu acho que ele tem umas paradas free. A própria Adobe Stock, por exemplo, tem... Se você faz a conta, você consegue baixar, acho que, 10 imagens free, o que já ajuda bastante. Você pode, talvez, selecionar qual é o asset principal e usar só o pago pra que ele, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem várias opções, assim, né? Desde estudar até trabalhar profissionalmente, assim. Bom, aqui eu começo a modelar ele de acordo com como eu quero, como eu acho que ela vai direcionar melhor. Basicamente, o que eu gosto de fazer é tentar ver a guia natural do olho, né? A gente sempre lê da esquerda pra direita e de cima pra baixo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer esse formato aqui, pra guiar o olho pra dentro da imagem, melhor vai ser, mais impactante ela vai ser, entende? Você vai conseguir guiar mais rápido pra onde você quer. Enfim, aqui eu vou dar uma modelada, né, montanha, deixar o horizonte dela mais ou menos reto aqui, e dar um ok. No Photoshop, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu vejo quase ninguém usando e eu acho muito legal, que é essa opção aqui do crop. Se você clicar no crop, né, ele dá essa opção de grids. E tem até a proporção áurea aqui, né, o espiral da proporção áurea aqui. Eu não vou usar esse, mas o que eu uso bastante é esse aqui. É o grid da regra dos terços. Se você seleciona o grid aqui, né, e você clica em cima, ele já aparece as regras dos terços. Aí eu uso esse molde pra fazer as guias. Onde vai ter os pontos de interseção de interesse aqui da minha imagem. Aí eu só dou um ESC, né, porque eu não vou usar. E pronto, tá aqui feito o meu gridzinho. Aí agora eu sei quais são os pontos mais importantes, né, de acordo com essa regra do terço. O próximo asset que eu vou colocar aqui, eu selecionei um cell que eu achei mais interessante, assim. Como a gente pode ver nessa... Ah, pera, deixa eu só ver uma mensagem. Eu acho que ele vai fechar a minha tela de novo, hein. Eu quero aproveitar, enquanto você tá vendo isso aí, fazer um comentário que o Gianni trouxe, que é muito pertinente. Que eu acho que é um erro muito básico de quem tá começando o MatchPaint. Eu até falo por uns estudos que eu fiz também. que é a importância da gente entender o tamanho mínimo de resolução, medida em pixel. Se você tem algum macete pra quem vai estartar, pra abrir um projeto, até mesmo pra entender a capacidade de uma máquina, né? Entendi. Cara, assim, eu gosto de trabalhar de 3 mil por 2 mil, pra cima. Mas, quando eu não tinha um PC muito bom, que eu tinha um notebook, assim, ele era meio ruim e tal, eu fazia, sei lá, 1920 por 1080, algumas resoluções, assim, menores, sabe? Porque você também acha mais fácil assets com resoluções menores. Então, eu acho que no sentido de estudo, você pode fazer, assim, resoluções que sejam boas pra você conseguir aplicar e visualizar o que você tá estudando, sabe? Por exemplo, se você vai estudar recorte, você vai ter que ter uma resolução um pouco maior, porque você não vai recortar detalhes se você tiver uma resolução pequena. Mas, se você for estudar ambientação, não precisa de uma imagem tão grande, entende? Então, você pode reduzir o arquivo ali e fazer num arquivo mais confortável. É assim que eu sempre trabalhei, pelo menos, assim. Eu vou jogar aqui um cell. que eu selecionei aqui. Eu vou usar uma ferramenta do Photoshop, que é esse macete aqui do Seleção Automática. Ele seleciona o céu, né? Já que a gente tem bastante contraste entre as montanhas e o céu. Consigo recortar com muita facilidade. Eu vou criar uma máscara aqui, né? Para ele isolar ali. Lembrando que esse céu aqui, se vocês repararem, ele está sempre respeitando a direção da luz mesmo. E também o tipo de luz. Por exemplo, nessa imagem, a gente vê, é o original, um céu bem nublado, né? Ou seja, a luz que está passando do sol, ela está bem difusa, porque tem vários obstáculos ali, né? Espalhando ela ali na atmosfera e fazendo ela ficar muito difusa. Então, eu não posso pegar um céu de meio-dia com um céu limpo, porque nada... Não importa o que eu fizer, praticamente nada vai conseguir fazer com que essa imagem se encaixe lá. Então, o asset é sempre importante. não tem como a gente fazer milagre, sabe? Então, por exemplo, o céu nublado na imagem original, então tem que respeitar o céu nublado no dispending também. Ô, Andezinho, eu vou te pedir para dar um control mais aí, só para a gente ver um pouco a sua manip mais de perto. Isso, bom. Foi mal. Aê! Agora está bom, né, chat? Agora ficou bom o negócio da gente entender. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Pô, aqui eu vou colocar esse céu. Bom, eu sei que está com esse recorte horrível aqui, né? Mas calma, a gente só está blocando agora. Essa imagem aqui, por exemplo, eu achei que ela está muito lavada, ela está com muito magenta. Percebe que aqui na sombra dela aqui, se eu isolar, ela tem bastante vermelho. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é usar esse macetinho aqui do Camera Raw Filter. Lembrando que ele só funciona com o Smart Object. o Smart Object, está vendo? Aqui eu tenho o Smart Object da minha imagem, por isso que ele deu essa opção aqui. E ele fica editável, né? A gente vai ver isso depois. Aqui, basicamente, eu posso usar um alto contraste, eu acho que ele já vai dar um contraste aqui legal. Depois eu vou tirando, por exemplo, esses magentas. Claro que a gente não está se importando aqui, né? Com o céu, porque o céu vai ser substituído. O que eu estou focando é bater com esse céu aqui. Agora que eu tenho ele, sacou? Antes eu não conseguia ambientar ele, porque o céu, ele sempre dita para mim como que a luz e a sombra vai se comportar na imagem, né? Então, eu nunca posso fazer nada, praticamente. Nunca posso, né? Não estou falando de ser proibido de fazer, mas eu nunca faço nada antes de colocar o céu ali, que ele vai ser um bom ponto de referência. E para a direção de luz também, né? Ótimo. Aqui nessa máscara, eu acho que eu posso fazer ver com o próprio gradiente aqui no radial, né? E revelando. Vou colocar aqui uns 30%. Não, vai ser muito cansativo. 50%. Ó, a gente vai mesclar ela aqui. Essa cena, como ele tem muita névoa, assim, né? Opa. Faltou um pouquinho aqui. Como ela tem muita névoa, a gente consegue disfarçar muito bem esse recorte. A gente pode usar esse tipo de coisa do próprio ambiente para disfarçar mesmo. Por exemplo, se você tem uma cena que ela é gelada, sei lá, e ela não tem tanta névoa, para disfarçar um pouco o seu match paint, você pode adicionar névoa, porque, óbvio, né? Se não for uma imagem do meio-dia, um sol de rachar, você não vai colocar, mas, entende? Tem alguns macetezinhos que você pode fazer que vai te ajudar a mesclar melhor. agora eu vou diminuir para 30, vou dar uma diminuída aqui. Tá, essa montanha não vai fazer diferença. Ok. Tem uma basezinha aqui, tirar um pouco de saturação desse verde, para ele ficar um pouco mais realista com a falta de saturação do resto do ambiente. Ok, temos uma base. Vou colocar aqui. Céu. Pintar de azulzinho. Mentira, esse céu está cinza, vou colocar cinza. Aqui vai ser o nosso BG, vou colocar BG. Vou colocar ele verdinho. Ok, nossas layers aqui, organizadinha. Câmera RAW, como eu disse, ele ficou como smart, eu posso desabilitar ele quando eu precisar. Quer aproveitar, antes de você dar o próximo clique? O Zé Celso está fazendo uma pergunta legal aqui. A imagem do céu está com a luz do lado oposto da original. É importante deixar do mesmo lado ou nem sempre? Como essa luz aqui está bem difusa, eu acho que eu consigo ter essa, por exemplo, está vendo aqui a luz aqui? A luz, no caso, está da esquerda para a direita. Não, da direita para a esquerda. É, só que como ela... Quer ver? Está espelhada, então é da esquerda para a direita. Não sei, buguei. Nessa aqui, por exemplo. Eu acho que como a luz está difusa, eu acho que eu consigo colocar ela mais em cima. Boa. Da esquerda para a direita. Por exemplo, essa pedra, está vendo como ela está... Olha essa aqui, por exemplo. Está vendo como só tem sombra marcada aqui? Se ela estivesse muito da esquerda para a direita, ia ter bastante sombra. mais do lado, entendi. Exato. Eu posso... Bom conselho, eu posso até revisar aqui esse céu, dar uma jogada dele um pouco mais para cá, talvez. Acho que talvez ele fique melhor. Olha, coisa melhor. Eu vou dar um exemplo dessa pedra aqui que a gente tem na frente, olha. Olha a luz, ela está pegando em cima e um pouco na lateral aqui. Já na esquerda ela tem sombra, está vendo? Essa luz, ela é bem difusa, então ela... tem sombras rebatendo de formas muito sutis e em vários lugares diferentes. Eu acho que isso também causa essa impressão. Passando aqui para o próximo... Eu vou pegar esse asset aqui, esse crânio de algum bovino e... Bom, nessa imagem eu vou fazer isso aqui como um smart object. Como eu vou usar só ele, eu vou só recortar ele aqui, dar um ctrl-c e um ctrl-v aqui. Como eu só vou usar essa parte, não tem por que eu pegar toda a imagem, né? Isso aqui... Ok. Eu vou criar um smart object dele. Aí eu vou recortar ele lá e outro lugar. Cara, o recorte aqui, como a gente tem uma resolução ok, talvez eu possa fazer por canal. vamos tentar por canal. Talvez não se olhe por canal. Se eu ler aqui o canal... Pergunta, pergunto. Agora pergunta pessoal. Você está recortando por canal e aí você escolheu um dos canais que estavam mais... Você escolheu todos os canais, na verdade. Perdão. Deu um aumento level. Isso. Só que nesse caso eu acho que eu não vou usar canais não. Vou usar só o select aqui que ele está bom para recortar assim. Tá. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho a pergunta do Berg. Berg, sim, fica gravado. Ela vai ficar no nosso YouTube. Então você pode conferir a live depois, tá? Só você seguir a gente se você está assistindo pelo YouTube. e outra pergunta é... Alguém sabe uma boa configuração de rádio para rodar bem o Photoshop? Estou com 17,64 de RAM mas não deu bom. Bom, sua configuração já é muito boa. Talvez seja sua placa de vídeo mas uma dica que eu posso te dar é dar exclamação Discord se você pudesse ir na Twitch mas vou pedir a produção para colocar o link do nosso Discord porque lá a gente consegue tirar esses tipos de dúvidas um pouquinho mais aprofundados, tá? E aí lá a gente tem pessoas para te ajudar inclusive doação de equipamento tudo bonitinho acessa lá o nosso Discord não é exclusivo para alunos e aí você pode assistir essa live depois no YouTube combinado? Vai lá, Vendizinho. Aqui eu dei uma selecionada com a ferramenta de seleção automática e eu vou dar só um mask. Então foi corte, né? Foi tipo assim um pique. Exatamente. Dependendo do que for dá para usar, sabe? o que o Photoshop tem aqui de automatizado que ele funciona bem. Que é o do ajuda do Photoshop agora com a atualização que saiu. É, o Refile Edge também. Tudo isso está muito bom e a gente se está lá é para ser usado. Se está lá é para ser usado. De nada, Vendizinho. Se ajuda. Ok. Aí como eu estou em Smart, né? Eu dei um Ctrl S e ele veio para cá já recortado. Eu vou inverter ele aqui. esse bicho eu vou colocar ele aqui. Nesse caso está vendo que a sombra está batendo desse lado mas como eu vou me aproveitar desse tombado dele aqui essa área ela vai estar com sombra de qualquer forma assim como essa montanha deixa eu ver um exemplo esse arbusto por exemplo está vendo? Eu vou usar isso como base para ver como ele ia ficar posicionado na imagem para ver como que os objetos que já estão lá se comportam para saber como que o meu vai se comportar também. Posicionar ele aqui. Cara, aqui eu venho com primeiro com essa camada em 50% só para ver o fundinho dela. Aqui, estou vendo umas pedras umas coisas aqui que eu posso sobrepor nele. Eu não achei interessante esse dente por exemplo eu posso tirar ele também. deixa eu deixar uma silhueta mais interessante. Acho que eu vou afundar ele aqui assim. Assim, tá. Ok. Agora, o que eu vou fazer basicamente é tirar a opacidade dele de 50%. Eu vou colocar alguns elementos aqui e revelar alguns elementos do background para ficar na frente dele como se ele estivesse ali. Eu vou primeiro criar um grupo aqui. Criar já uma máscara toda em branco para que ele já esteja revelado. E agora eu vou vir aqui com o meu select. Opa, perdão. Lembrando de sempre estar com a camada do BG selecionada. pedra, né? Vem aqui, ó. Sepreda tudo aqui, ó. Pronto. Aqui já foi. Aqui não tem muita pedra. Aí o resto eu posso fazer talvez com essa seleção aqui, que é o... não é o polignal, é o... É o laçotu normal. Aqui eu posso fazer um shape pensando que ele está vindo lá de trás da cena e está chegando aqui na frente porque ele é grande então imaginar ele aqui nessa... numa perspectiva que meio que... Aproveite aqui, sabe? Por exemplo, está vendo essa elevaçãozinha aqui? A gente pode dar uma cortada mesmo. Espera aí que eu fiz ruim aqui. Aqui a gente pode dar uma... mesclada nele melhor aqui com a própria vegetação para talvez tentar ajudar nessa... Ih! aqui... Agora eu vou botar na minha máscara, né? Tirar a seleção dele aqui. Colocar 100% de novo. Vamos ver como ele está. Tá, está melhor. Essa parte aqui eu não gostei muito. Vou vir aqui. vou dar um warp nele. Trazer um pouco mais pra cá. Eu vou aproveitar aqui enquanto você está aí no refinamento para elogiar a sua sonoplastia. As pessoas estão elogiando. Os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros que ninguém esperava. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso aí já é pergunta minha, assim. Claro. Eu vi que você pegou um asset que estava completamente em uma outra posição, né? Essa cabeça de boa estava numa estrada e você aproveitou dessa inclinação para colocar no... na sua... na sua nova... no seu novo landscape ali, no seu novo cenário. Isso. Como que a gente consegue aproveitar essa angulação que nem esse olhar que você teve ali de colocar ele na diagonal aproveitando o desenho que a paisagem estava fazendo? Ah, assim. Primeiro, eu olho sempre a luz. Por exemplo, aqui está vendo que ele está num dia nublado. E ele está no mesmo... Sabe, tipo... Mesmo mood, mesmo clima, né? Exato. Isso é a primeira coisa, né? Aí, eu acho que o que eu faço para visualizar é talvez imaginar... Primeiro, eu tenho que ter a base, né? Nesse caso, eu tenho uma coisa que me ajuda muito, que são as montanhas. Então, elas são muito irregulares. É muito mais fácil de você mesclar. E o que eu faço é imaginar esse terreno embaixo desse bicho. Mesmo que, assim, eu tenha a opção de cortar, adaptar uma coisa ou outra, quanto mais batendo ali na cena, melhor, sabe? Básicamente, parece tosco, assim, mas eu tento meio que, assim... Sei lá, se eu vejo uma imagem... Eu estou com um asset lá, uma base, eu estou tentando colocar uma imagem no centro ali. Se eu vejo uma imagem que nem essa, eu meio que tento imaginar um desenho de uma montanha aqui, talvez, assim, sabe? Alguma coisa assim. Ah, legal. Eu estou achando que ele está ali enfiado nessa parte aqui, não vendo, sabe? Alguma coisa... Você já começa a tentar imaginar a forma ali antes dela existir, sabe? Legal, legal. Foi que o Jânio, inclusive, comentou aqui. Ele brincou. Por ser um monstro sem coleira, inclusive, né, Jânio? Você ainda está indo no freestyle, mas você costuma fazer rascunho e um board de referências para cada projeto? Eu acho que é muito isso, né? Você consegue já bater o olho e tentar encaixar os assets dentro de cada cenário que você está conseguindo montar. É, eu faço, sim, Jânio, um sketch. Todos os meus trabalhos praticamente têm sketches, assim, pelo menos uma rabiscada, assim, da massa total, né? Da gestalt ali para eu saber mais ou menos onde vão ter as coisas para daí começar a procurar porque basicamente acho que procura de asset é pelo menos uns 50% do trabalho. Muito tempo demora. Bom, aqui eu já tenho ele basicamente recortado o shape básico, né? Ele reto, que é o que eu faço com o laço e o automático. Aí depois a gente vai vir aqui com uma forma mais orgânica para ele misturar um pouco mais, né? Com esses matinhos e tudo mais. Bom, a gente tem uma opção aqui já no Photoshop que é esse brush aqui. Ele tem vários brushes, na verdade, mas esse brush aqui eu gosto que ele é um pincel a seco e ele tem umas texturazinhas, assim, que elas parecem um pouco com grama. Ele já vem com uma aleatoriedade legal. Também tem a opção de baixar brushes, né? Eu não sou ilustrador, mas eu sou louco por brush, assim. Eu tenho vários brushes muito loucos que eu nem vou usar, sei lá. Mas, na verdade, eles acabam sendo bastante úteis até pelo dia a dia, assim, na Light Farm. Muita coisa. Eu preciso usar brush específico, assim, sabe? Para, às vezes, obter uma textura que você fazendo na caneta vai ficar muito mais orgânico, sabe? Então, esse tipo de brush funciona muito bem. Tem uns brushes que são ruins, tá? Mas tem uns que são muito bons. Vou modificar aqui esse meu brush para que ele tenha mais aleatoriedade na Shape Dynamics. Estamos rotacionados. e agora ele está mais aleatório. Fazer isso aqui. E é isso. A gente vai sendo feliz, assim, ó. Fazendo graminha. Aqui, uma coisa importante lembrar. Quanto mais longe, menor vai ser a grama, né? Então, eu vou sempre usar como referência as gramas que já estão aqui. Por exemplo, essa graminha aqui, ela é pequena. Ela vai estar ali. Então, aqui, ela vai estar... Essa aqui já é maior. Eu vou fazer alguma coisa a mais. Isso também, tipo, só na máscara você já vai adicionando mais ilusões daquilo que está lá, sabe? Parecem detalhes pequenos, assim, mas isso é o que te desmascara. Total. Total. Isso é o que dá a diferença. Ó, a gente tem uma pergunta também legal aqui, ó, do Zé Célio, que é o seguinte, pra mesclar as cores, que eu acho que a gente ainda vai mexer nisso, você vai no olho mesmo ou tem alguma seite? Daqui a pouco a gente fala, então, sobre cores, né? Isso, tem os dois. Aí, ó. Então, vem aí, segura, vem aí. Pega aquele gif do vem aí e segura. Vem aí. Eu achei muito interessante isso que você falou de aproveitar o tamanho das gramas que o ambiente já dá, assim. Se você puder até dar um zoomzinho aí, por favor, que a gente tá vendo aqui. Olha que legal, assim, esse ponto que você mediu o tamanho do seu brush pela perspectiva das gramas que tinha ao lado. Então, você setou o tamanho do seu brush e foi colocando por cima, certo? Aham, isso mesmo. Ó, cada vez menor. tá aumentando até chegar aqui. Eu nunca pensei nisso. Eu devia ter aprendido, né? Assistir live e aprender, gente, é isso. Bom, agora o que falta é a gente começar a ambientação super rápido. Chupeta no mel. A gente vai duplicar esse BG aqui. Deixa eu melhorar esse céuzinho aqui que me deu um nervoso ver. É que assim, live, gente, eu tô fazendo correndo, mas óbvio que no dia a dia vocês iriam fazer isso aqui como? no talento, né? Lambendo. Tudo bonitinho. Pernalonga, debonchado, sabe? Olha assim. Cara, eu acho muito legal isso aí do refinar e do tomar cuidado. Eu queria, antes da gente continuar, eu queria fazer um parênteses rapidinho sobre a sua prestação de serviço hoje em dia, trabalhando com pós-produção. O que você acha, assim, que você tem visto no mercado? Ainda tem espaço para profissionais de pós-produção? Você acha que é um mercado que dá para explorar? Dá para aprender? Dá. na verdade, está em salta profissionais de pós-produção. Ninguém quer fazer pós-produção. Todo mundo só quer fazer 3D. Não, mas brincando. Estou brincando. Cara, tem sim, tem bastante espaço e mercado também, eu acho, para diferentes níveis. Assim como ilustração, a gente tem mercados para vários níveis diferentes. A gente tem isso para pós-produção também, eu acho. Eu, pelo menos assim, antes de entrar em estúdio, eu fazia frila para fora, por exemplo. É mais fácil conseguir frila para fora no momento que eu estava do que conseguir um estúdio aqui no Brasil que queria alguém exatamente naquele estágio que eu estava, entende? A gente tem internet, então se você publicar seu trabalho, vai ter um cara lá no final do Canadá que vai querer o seu trabalho de alguma forma. Entendi. É mais sobre justamente assim, aproveitar o espaço que a internet possibilita e ir colocando o trabalho, ir colocando o trabalho. Isso. Você acha que a monetização do matchpaint, ele vem de trabalhos individuais, por exemplo? Eu acho muito difícil a gente conseguir monetizar um trabalho de matchpaint ou para virar um quadro, ou para virar alguma, não sei, um trabalho de arte. Eu acho que é mais ir testando, fazendo novos, novas manips e aí aproveitar em algum momento e ver que as pessoas podem te contratar por esse trabalho de manipulação, certo? Isso. Eu acho também. Assim, tem alguns casos diferentes onde o, sei lá, o cliente, o cara chega lá para você e fala pô, eu gostei muito dessa sua arte aqui, quero licenciar ela e tal. Aí, tipo, pô, foi um trabalho que você fez com muito carinho lá. Você estava pessoalmente, então, pô, muito legal, mas geralmente só se usa mesmo como chamariz, sabe? Entendi. Entendi. Então, o negócio é produz, vai produzindo, vai colocando no portfólio, vai postando, vai publicando. É, acho que é isso. Maravilhoso. Vou deixar você continuar aí agora o seu, o seu, os seus retoques, o seu melzinho, como você falou, e já já eu volto aqui, tá? Beleza. pô, aqui, continuando, vou, olha aqui, uma samangadinha, eu não vou ver essa montanha mesmo, então eu vou tampar ela aqui, Montanha? Que montanha! Isso aqui, eu fiz, basicamente o que eu fiz aqui, ó, eu dupliquei essas camadas aqui, né, que compõem meu céu e meu BG, dei um Ctrl E pra eles virarem uma camada flat, coloquei ela em cima do meu Skull, né, do meu camada da caveira, apliquei ela, adicionei um Blur muito alto, tipo, uns 200, deixa eu colocar 100, não, 200 mesmo, vai, 200. E agora, eu vou, o objetivo disso aqui, ele é ambientar a caveira no ambiente. Então, basicamente o que eu tô fazendo é usar o próprio ambiente, literalmente, as cores dele, né, os contrastes, pra fazer um reverb aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é respeitar o céu, né, o céu tá batendo cinza, mais claro, então eu vou deixar aqui essa parte mais cinza, claro, e a parte de baixo, eu vou deixar mais verde, porque é da onde estaria rebatendo a luz da grana. Próxima coisa que eu vou fazer é colocar isso em Soft Light, talvez, ou em Color, vamos ver qual que vai ficar melhor. e eu acho que um Soft Light. Calma, esse aqui ficou bem escuro, mas o que eu quero ver é esse tom aqui, se ele fica um pouco mais verdeado, parecido com o que a gente tem. Eu vou clicar com um Control, né, em cima da minha camada, que ele vai selecionar ela. Agora eu vou dar um Control, Shift, I, pra inverter tudo. Vou dar um Expand, de uns 30, por aí, pra que ele fique só nas bordinhas, assim, que é onde estaria a luz, né, reverberando. Eu vou dar um Shift F6, basicamente eu dei um Selection e Feather Selection, e eu vou dar um 30 também, que é a mesma coisa que eu coloquei pra ele retrair. Vou criar uma, uma máscara aqui, agora a gente vê que só tá em volta dele, ali, né. A próxima coisa que eu vou fazer é adicionar as curvas, que é, finalmente, a ambientação propriamente dita, assim. Eu sempre uso curvas, porque a gente tem um controle imenso em curvas, e ela mostra um gráfico, né, o histograma dele, que é visual mesmo, então, eu literalmente consigo ver a quantidade de cada cor que a gente tem na imagem, por exemplo, eu tenho isso aqui de vermelho, eu tenho isso aqui de verde, eu tenho isso aqui de azul na imagem. Eu tenho tudo isso aqui com controle, então, sou da religião Curves. aqui eu vou tentar aproximar ele do contraste, né, da imagem. O que eu uso como referência? Os objetos que estão do lado dele, basicamente, tipo, vejo essa montanha como a sombra dela é mais azulada, né, e a parte de cima dele é um pouco mais vejada, mais clara, talvez o branco ele respeita um pouco mais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou pegar, vou lavar um pouco mais ele porque ele está um pouco mais longe, né, veja como os pretos aqui, eles não estão totalmente pretos, então, também eu vou fazer essa mesma coisa. Eu vou mesclando isso, por exemplo, as sombras, eu acho que pode ficar um pouquinho mais verde, talvez um pouquinho menos aqui, talvez um pouquinho mais azul aqui. E aí, o que eu uso para meio que me guiar, assim, tem um macetezinho que eu uso, que é o Solid Color, coloco um cinza, basicamente coloco zero, zero, zero e cinquenta, pode ser setenta, também funciona. Se eu colocar isso aqui no Illuminosity, ele vai isolar só as cores da minha imagem, só aparecem as cores aqui da minha imagem, então, eu começo a ver o que está diferente, por exemplo, aqui, o meu esqueleto, ele tem muito laranja, aqui na pedra, que é uma referência minha, que é de onde está batendo a luz, não tem tanto laranja, ele está um pouco mais opaco, e assim eu vou regulando ele, entende? É uma setezinha, é como se fosse uma lente, nossa, para conseguir visualizar melhor onde está as cores e onde elas estão saturadas, além, óbvio, do próprio Curves, né, que ele aparece aqui para mim, onde está saturado, está vendo? E aí, quando você vê esse nível de cor usando cinza, você fez uma camada ali de cinza, você colocou a camada em que modo? Color? Porque está ali luminosity? Luminosity, isso. Tá, você colocou a camada do cinza em luminosity, e aí você destacou que era laranja ou que era verde. Exatamente. Quando você entendeu essas diferenças de cor ali, você fez uma camada em cima do seu ácido que você está mexendo de matiz e saturação, ou foi controle de cor? Foi um reestaturation que eu usei para controlar a minha camada, é. Tá, tá. E aí você colocou o reestaturation no seu ácido e aí você vai nivelando com base no que esse do cinza chapado aí te mostrou. Isso. Ó, por exemplo, se eu diminuir aqui o vermelho da minha imagem, do meu esqueleto, ó, como ele vira. Dá um zoomzinho aí, por favor, só para ele para a gente chegar. Vou, ah, entendi. E aí uma pergunta, você nivela para ficar tudo ver, para sair o vermelho completo, ou você ainda deixa um pouquinho do vermelho ali, do laranja? Boa pergunta. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas pecam, assim, né, tipo, pesa a mão nisso. Eu só deixo o suficiente para que a coisa fique ambientada, mas não que ela fique que a gente chama de memetizada ou matizada, que é quando o ambiente fica tudo na mesma cor, assim, aí isso fica estranho. Então, é sempre importante, realmente, respeitar, por exemplo, não é porque meu ambiente não tem tanto vermelho, que é a minha coisa, meu objeto não vai ter tanto vermelho, assim, você vai ter que ponderar ali o quanto ele é de vermelho naturalmente e o quanto o seu plano influencia nisso, sabe? Porque senão você acaba também deixando o seu ácido que você está querendo compor como artificial demais dentro do próprio cenário, né? Ele precisa ter a vida dele além do cenário. Exatamente, você acaba ocultando ele, apagando ele. Bom saber, porque eu nivelava tudo no tom do verde e era um grande chroma key no final das horas. O Genizito comentou que ele usa essa ferramenta para finalizar as ilustrações. Recomendo a todo ilustrador saber de manip para a pós-produção das suas ilustrações. Fica aí a dica maravilhosa. Boa, Jânia. É isso aí. Também eu concordo, mas eu sou de pós-produção, né? Então, eu vou concordar. Façam pós-produção sempre. Sempre, sempre. O que eu estou fazendo aqui agora é basicamente criando uma outra camada. Eu fiz ela um pouquinho mais forte, está vendo esse fog? Ela é um pouco mais forte para eu dar um pouco mais de profundidade. Eu vou vir aqui com o zoom. Lá naquela parte que eu julgo que está mais longe, agora eu vou... Vou começar aqui, ó. Deixar ele mais lavado para que os pretos se respeitem esse tipo aqui de cor lavada. Deixa eu ver, se eu estou um pouco verde demais. Vou tirar um pouco desse verde. Agora ficou demais. aqui. Bom. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui... Ah, tem uma coisa que eu vou fazer aqui que eu acho que vai ficar bem legal. Vou aproveitar e dar mais sensação de altura nele, de coisa grande, né? Adicionar mais fogo aqui nesse chifre aqui que está longe, sabe? Então eu vou pegar ele aqui, vou dar uma lavadona nele. Óbvio que eu não vou exagerar tanto porque eu tenho que respeitar também a altura dessa montanha. Então eu vou ter que chegar até esse nível aqui de lavado, mais ou menos. Vem aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo, ó. Dá uma lavadinha nesse chifre. Vou usar um pouquinho aqui também, porque não, né? Aqui. Aqui, vamos ver antes e depois. Já está aí. Cara, é muito legal. É muito legal você aproveitar o que o ambiente está entregando para integrar... Olha que frase difícil. É, é uma avaliação. Você... Ah, o que o ambiente está entregando para integrar o seu asset. Exatamente. Muito bom isso. Muito bem falado. Ai, meu Deus. Dona das palavras com um pouco de organismo de dicção. Muito bom, Edinho. Muito obrigado. Espero que vocês estejam aproveitando. Bom, aqui eu estou dando uma mascarada aqui para que ele não fique tão lavado e também respeite essa sombra dessa pedra. Está vendo? Ela está um pouco mais forte. Vou dar um zoom aqui. Está mais contrastado, a gente vê mais o preto e o claro, do que aqui atrás, que é uma passagem mais suave. Então, eu vou respeitar isso aqui também. E a próxima coisa que vai faltar é a sombra, para o nosso bicho não ficar frutuando. O que eu faço primeiro aqui com a sombra é fazer um shape básico dele porque ela vai ser basicamente uma sombra de contato. Então, eu vou pegar ela aqui. Vou tentar imaginar como seria a sombra, como que ela faria ali a forma dela respeitando o formato também do crânio. Vou vir aqui. Essa parte aqui mais ou menos vai esmanecer. Pronto. Eu vou dar um shift F6 para dar um feather de 2 aqui, rapidão. E vou com levels aqui. De novo. Aqui eu tenho que escutar a sombra. Então, ela vai ter que ser levada que nem o lugar aqui. E também, claro, o escudo que a gente tem aqui. Opa! Robotizou! Robotnik! Robotnik! Wendy! Oi? Vimos que não tem fibra aí. Dê um Robotnik! Eita! Dê um dubstep! sol do Photoshop! Tô fazendo uma maninha! Não, não, não estamos te... Você está travadinho. Será que não é a sonoplastia? Oi, John! John! Nada de clipar no tweet, tá? Tá? Ó, voltamos com o Andy? Oi? Tá voltando. Vocês gostaram da minha... No Photoshop, não gostou? O funk da manipulação. Ih, Robotnik. Andy? Não, Andy, você tá muito Robotnik. E você está travadinha, assim, ó. Acho que você vai ter que sair da sala e entrar de novo. Veio aí, gente. Não fui eu hoje. Vocês são... Prova viva. Vocês são prova viva. Que o Andy... Gente, ah, claro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Hoje não fui eu. Eu tô muito feliz em falar que pela primeira vez nessa vida, não sou eu que estou travando a live, tá? Enquanto o Andy tá voltando... O Andy, pelo amor de Deus, salva essa bagaça. Enquanto... Gente, calma. Calma. Vai rolar. Ó, o Andy tá voltando. Ele tá... Tô vendo ele aqui voltando no... No background. Eu quero... O brilho nos olhos. Sabe por quê, Deco? Você tem que entender que esse momento é o meu momento. Porque antes, sempre eu era culpada pela live cair. E você tem noção que pela primeira vez não sou eu? Sabe aquela frase? Ah, não é você, sou eu? Agora realmente é o outro, não sou eu. Do negócio ao contrário. Seguinte, a gente tá voltando aqui enquanto Deco joga esse shade. E obrigada em todos esses anos da Indústria Vital. Essa é a primeira vez que isso vai acontecendo. Eu quero aproveitar aqui que estou recebendo shade de Deco. Que o Johnzinho fez o dubstep. O Johnzinho fez o clipe do dubstep. Pra aproveitar e lembrar... Ó, o Andy voltou aqui, ó. Já vou adicionar ele aqui. Pra lembrar que 30% nesse mês de maio, não é de escuro. Pra vocês se tornarem alunos. E eu quero aproveitar duas coisas enquanto o Andy compartilha a tela. E aí, o Andyzinho, só compartilhar a sua tela. Que a gente tem alguns cursos bem interessantes de manip. De imagem no look com a Adri, que é maravilhoso. E com o nosso Jet, que é o mestre do Photoshop também. E lá nesses módulos dos cursos dos meninos, das meninas. Eles mostram todas essas dicas que o Andy trouxe. E uma das dicas mais fortes que eu trouxe ali foi esse macete que o Andy deu. De conseguir colocar uma camada numa cor sólida e equilibrando as cores. Eu sei que é rápido, né? A gente tem uma hora aqui, infelizmente. Mas todos os cursos têm mais de 4, 5 horas de duração. É um curso completo. Dá pra você voltar, módulo, pausar, enfim, voltar. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Pra vocês aproveitarem de novo. Querem... Ah, tá, então eu não quero assinar, que eu não quero fazer que nem academia. Pega o curso avulso. Assim, eu não vou falar que vale a pena financeiramente. O curso avulso é três vezes mais que o valor do mês assinando no ano. Então, aproveita. 30% de desconto no plano semestral e anual. Faça seis meses. Seis meses é um tempo legal pra você conseguir aproveitar. Não todos, porque é muito curso real. É oficial. Então, pega seis meses aí, se você quer conhecer. E aprimorar o seu Match Paint com outros cursos de Photoshop. Com outros cursos de Manip. Com outros cursos de fotografia. O que eu acho bem interessante, porque os cursos de fotografia ajudam a gente a meio que ver o asset. Sabe isso que o Andyzinho tava falando de luz, de angulação? O curso de fotografia dá essa perspectiva legal, principalmente da série baseada na regra dos terços. E é o Milton, né, gente? Dando os cursos desses. Então, não é um rodapé dando um curso, sabe? Ah, o rodapé fez um curso, tá dando um curso. Não, é o Milton. Então, o moleque é brabo. Aproveita 30% de desconto no plano semestral e anual pra você fazer parte da comunidade mais criativa, mais criativa e mais braba dessa internet. Deixa eu trazer o Andyzinho. Rodrigo, eu não fiz as pazes com a Claro. Eu matei a Claro. O Andyzinho, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Como é que foi o espaço aí que você fez? Foi bom? Foi bom. Deu pra dar um rolê aqui, pegar o café. Vou aproveitar. Desculpa, é que eu não tenho fibra. Desculpa. É claro. Aqui não, é Net. É Net é Claro, não sei se você sabe, né? Ah, verdade, né? Ah, então é Net Claro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vai lá, Andyzinho. Bom, aqui continuando, eu vou colocar um elemento a mais aqui, que vai ser um laguinho. Vou colocar aqui um riozinho. Vai ser o mesmo macete daquela outra vez, que como a gente não usa a imagem inteira, por exemplo, eu não vou usar esse céu. Eu vou importar só ele aqui. Mais ou menos a margem, né? Pra gente ter o que mesclar. Isso é importante. Sempre que a gente for pegar um asset, não corta ele rente, né? Sempre deixa uma margem ali pra gente... Porque a gente depende disso pra mesclar as outras imagens, né? Se a gente não tiver esse ponto positivo aí do asset, a gente não vai conseguir muita sangria. Então, eu vou colocar ele aqui em cima do bg. Vou nomear ele pra, talvez, bg02. Vou ver aqui pra smart object. Por que que eu converto pra smart object? Porque... Eu quero. Mentira. Porque ele é smart mesmo. Tipo, ele mantém todos os padrões que você programou sem perder a qualidade. Tanto de pixel, quanto de modificações, eu digo. Se você adiciona uma modificação num bitmap, num raster, né? Num... Numa imagem rasterizada, ela vai ficar do acredito pra sempre. O smart object, ele te permite voltar ali, desligar e ligar quando você quer. E ter a sua imagem original. Bom, eu vou colocar aqui um riozinho. Improvisando aqui, deixa eu... Talvez uma coisinha aqui, assim. Riozinho mais pra trás. Ó, sem deixar essa interseção aqui. É, o que eu vou fazer agora é criar uma máscara na própria camada mesmo. Nesse caso, como ele é bem orgânico, eu prefiro vir com um brush. Porque eu também posso usar brushes diferenciados. Pra mesclar, por exemplo, aquele seco, tá vendo? Esse pincel seco aqui, ó. Olha, bonzão. Ele tem várias texturazinhas que começam a enganar nosso cérebro. É bem melhor do que eu usar esse brush aqui, por exemplo. Tá vendo? Olha a diferença. Se eu fizer a mesma coisa agora com esse pincel seco, ó. Ó. Transição muito mais suave. Vem aqui, ó. Revela onde eu quero. Essa pedra, por exemplo, eu não acho interessante. É ali atrás também, né? Mesma coisa. Deixar a margem ali do rio. Essa é a minha regra dos terços. Pra ver onde tá o ponto de equilíbrio aqui da imagem, né? Vou só pedir aquele zoom? Aquele zoom? Claro, perdão. É que por mim até lá eu fico aqui. Eu sei, eu sei. Mas como a gente tá vendo em live, é bom, né, gente? A gente sabe de gordo. Chega no olho da crush e fala assim, nossa, que maravilhoso que você é. Não tô acostumada a mostrar trabalho pra galera. Para que a gente não chega com essa lábio, não. Chega bonitinho na crush, no crush. A gente chama ela de tipo assim, nossa, que camada organizada você é. Dá uns, entendeu? Tem que ser o end, tem que ser nas alturas. É isso. Nossa, como é bonito o jeito que você colore suas camadas. Que bonita a sua proporção áurea. Que regra dos terços incrível, não é verdade? Maravilhoso. Bom, agora eu vou ambientar esse rio. Vai ser a mesma coisa que a gente usou para os outros, né? Com curves. Dá uma equilibrada nele aqui. Nesse caso, como ele é, tipo assim, praticamente o mesmo ambiente, né? Se eu olhar aqui, ele provavelmente vai bater, tá vendo? Ó, os tons dos verdes estão muito parecidos. Então, praticamente não tem o que eu mexer nesse sentido. Mas poderia ter. Seria de boa. Outra coisa que eu faço, eu gosto de fazer, para arrematar tudo, que é agora eu vou fazer a parte final, né? Que é só, sei lá, três coisinhas só. Primeiro, primeiro de tudo, eu dou um vinhete. Eu crio um vinhete aqui, um gradiente. Coloco ele em preto e branco, do preto para o branco, né? Vou colocar em radial. Vou inverter ele, né? Óbvio que, assim, se ele tiver preto em volta, você deixa, né? E eu vou colocar esse diter aqui, eu vou selecionar ele, porque ele vai tirar, me ajudar a tirar os steps que ficam na gradação desse gradiente. Aqui eu vou aumentar a escala dele para, sei lá, uns 500. A gente vai ver que aqui o centro vai ficar branco, né? Que é onde vai ser, teoricamente, o centro da nossa imagem, o destaque. Eu posso alterar isso, colocando isso aqui em 50%. Se eu clicar duas vezes de novo, ó, eu posso mudar esse centro de foco, tá vendo? Deixa eu colocar aqui em 100 para vocês verem melhor. Se eu pegar isso aqui, ó, clicar duas vezes aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Aí eu primeiro miro aqui, que é onde eu quero que o olhar vá, né? Aí eu aumento para 500, por exemplo. Dou um multiply. Aí agora ele vai dar essa fechadinha na nossa imagem, né? Que ela precisa. Aí, última coisa que eu faço é, ou eu uso um curves ou um color balance, eu acho que eu vou usar um color balance aqui. Para a gente integrar um pouco melhor, por exemplo, aqui eu vou falar que todos os meus highlights vão ser um pouco amarelos. Todos os meus mid-tons vão ser verdes ou mais azulados. Aqui, mais ou menos. Ok. Aí, final de tudo, eu dou um shift, ctrl, n, que ele vai abrir essa opção de um novo layer em branco. Eu vou colocar a opção de overlay, né? No blend mode. E colocar essa opção aqui de fill with layer, with over layer neutral color em 50%. Basicamente, ele vai criar uma camada em 50% para mim. Só que ela vai estar em overlay, então ela não vai aparecer. O que eu vou fazer agora é, nessa camada selecionada, aqui, ela está selecionada. Eu venho aqui em noise e adiciono, sei lá, um de noise, só para ele dar uma mescladinha. E é isso. Basicamente, são essas etapas. Claro que, tipo assim, no dia a dia, a gente iria com mais cuidado, faria step by step ali. Mas é basicamente assim que eu penso, né? Na construção da imagem, desde o começo até o final. Antesinho, cara, a integração do fill deu toda a diferença no asset ali. Porque eu acho que quando você colocou, pelo menos a sensação que eu tive de espectadora, quando você colocou essa imagem, a perspectiva deu uma quebrada, assim. Parece que eu falei, mas parece que está faltando alguma coisa. O que que você... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, perdão, perdão. Não, o que que você... Por exemplo, a sua imagem está contando uma história agora, né? A gente tem uma carcaça de um animal grande na beira de um rio, então... Ou tem alguma coisa no final desse rio, ou tem um bicho maior que esse bicho, que foi beber água e deixou a carcaça ali. Está contando uma história. Exatamente. O que você prestaria mais atenção, e se você pudesse sempre refinar mais, o que você acha que chamaria mais atenção num trabalho de pós-produção? É a integração dos assets, ou o refino daqueles detalhes que você colocou, tipo da graminha, sabe? Do céu. Sei. Olha, basicamente, eu acho que essa atenção aos detalhes é o que mais importa, porque a pós é basicamente isso, né? Nós somos os últimos a deixar o trabalho... A última etapa de todo o trabalho é a pós. Uma coisa que antes de sair da rua vai ser a pós. Então, assim, nós vamos ter que... A pessoa vai ter que estar muito prestando atenção nos detalhes. Então, eu acho que esse tipo de coisinha, assim, é muito relevante, e a galera realmente ver, sabe? Porque, pô, ambientar, de novo, é difícil e tal, mas o que é trabalhoso mesmo é o que a gente precisa ver, sabe? Se é o que realmente rola na hora de fazer. Porque se você esquecer um pouquinho desses detalhes ou outro, é o que vai fazer toda a diferença lá na frente, ainda mais tratando de pós-produção, sabe? Total, total. Aqui, ó, a Luz fez uma pergunta bem legal, ó. Quando falamos da escolha do asset, que eu acho que vale sempre lembrar, assim, a Luz, desculpa, Luciano, não sabe ler, não sabe fazer live, não sabe fazer box, não sabe fazer nada. Então, vamos ver o que está fazendo aqui, meu irmão. Luciano falou assim, ó, como falamos da escolha de asset, como vem a inspiração para iniciar determinada cena? E aí, eu quero, inclusive, voltar nesse trabalho seu, o pessoal está te parabenizando, ficou muito legal, assim. É uma live muito rápida, mas que deu para tirar megas insights, o que você fez para determinar, por exemplo, a escolha desse asset, lembrando para quem pegou a live agora, ou de qualquer outro, vamos supor que você vai começar um projeto. Você olha sempre a temperatura, a cor, a angulação, o que dá para você aproveitar, o que dá para você fazer. Assim, é... Isso parece uma pergunta fácil, mas é uma pergunta difícil. Complexa, né? Porque, assim, vai depender muito, por exemplo. Se eu pegar um... Tipo assim, tem vezes que, tipo, sei lá, eu estou com um asset aqui, uma base, aí, de repente, eu estou olhando e falo, poxa, essa luz aqui vai ficar muito melhor. Aí, eu vou lá e troco. Tipo, vai fazer muito mais sentido, por exemplo. Ah, eu vou conseguir, com essa luz mais forte, destacar mais o meu objeto principal. Mas, muitas vezes, acontece do contrário também. Eu consegui um asset que eu falo, não, eu vou usar esse asset, eu vou usar. Ficar uma semana procurando um asset que bata naquele asset. E daí, eu digo, o funil, daí vai ser isso, entendeu? Vai ser aquele asset que eu tenho, ele que vai me guiar com tudo que eu preciso. Mas, no geral, no geral, o que eu busco nas imagens são sempre o mais compatível expulsivo naturalmente. Tipo, se melhor tiver a foto com a luz batendo, a temperatura batendo, o ângulo, melhor para manip, porque eu vou ter... Não é que é menos dor de cabeça, é que literalmente não dá, sabe? Tipo, assim, mesmo que a gente... Não encaixa, né? Não vai ficar bom. O nosso olho, na verdade, não é só a gente montar imagens, é sim identificar o que vai funcionar e o que não vai antes mesmo de fazer a imagem, sabe? Isso faz muita diferença, muita diferença. Total, total. Ele até comentou justamente em relação ao Hero, e não ao ambiente, né? Em relação à peça principal. Então, nessa maneira que você acabou de fazer, a peça principal é a carcaça, né? É o esqueleto ali do... Enfim, do mega bicho que a gente colocou aqui. E você trabalhou a ambientação para destacar ainda mais a imagem principal. Isso, né? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, e é justamente isso, assim. Tem que ter esse cuidado para o ambiente não chamar mais atenção da peça principal, né? Do Hero, no caso, do protagonista da peça, né? É isso, tem que tomar esse cuidado. E dá para tomar esse cuidado na escolha de asset, basicamente. Não precisa... É, então, dependendo do que você quiser, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um fóssil, que eu acho que, inclusive, até fui para um contest da Hyde, que, assim, o fóssil, ele meio que era a personagem principal, mas como ele era enfiado na pedra, por exemplo, foi melhor eu achar o ambiente primeiro e fazer tudo, e depois encontrar um esqueleto que batesse ali naquela pedra, porque, na verdade, ele ia fazer parte da pedra ali, entende? Então, nesse caso, daí não seria dessa forma, sabe? Mas, por exemplo, nesse Hero, provavelmente, se eu quisesse destacar ele, eu ia pegar esse asset e usar ele como base para pegar tudo o resto do ambiente, nesse caso. Entendi, entendi. Para quem está começando agora, pode testar com assets mais simples? Alguma dica para quem está querendo aqui sair da live e começar a estudar Manip? O que você acha que pode começar a estudar? A integração básica de um objeto ao ambiente? Eu acho que começar com um ambiente é mais fácil, porque é mais fácil para mesclar, na minha opinião. O objeto, depois, você pode se preocupar em colocar esse objeto. Eu faria assim, pelo menos foi assim que eu comecei. Eu, pelo menos, fui tentar no Match Painting, né? Você vai tentando entender o ambiente em si, porque é isso que vai ditar tudo. Então, eu quis começar do começo, sabe? Entendi. Eu acho que se você vai começar a Match Painting, começa integrando o ambiente, entendendo como a luz funciona, como ela rebate em diferentes materiais, tipo pedra, grama, como isso rebate, ver muito landscape, muito ambiente para depois começar a inserir objetos, porque você já vai entender como eles funcionam entre si. Aí você adicionar um objeto ali, você já vai ter meio caminho andado, sabe? Eu faria assim, pelo menos. Maravilha. Você faria assim, você trabalha. Você, mamão, o seu portfólio fala por você. Entendeu? E isso é maravilhoso. Wendy, eu queria muito agradecer o seu tempo aqui. Eu sei que você está pegadíssimo de trabalho na LF, que estão para... É normal. Trabalhos na LF, lá de farm, arrodo. Quero fazer um spoilerzinho da nossa próxima live. Aproveitando... Aqui, eu vou deixar... Manda as últimas perguntas aí para o Andyzinho responder. Quero aproveitar que o Eldon levantou aqui uma bola e falar que... Lembra que eu falei que era o último contesto da Unride? Gente, vem um contesto novo aí. Eu não posso falar muita informação, mas eu acho que é o contesto mais importante que a gente vai fazer na história da Unride até hoje. Eu não podia nem estar falando isso. Talvez o RH liga para o meu celular daqui a pouco e fala Poxa, a gente trabalhou aí o suspense e você entregou? Entreguei, gente. Eu entreguei porque eu sou de vocês. Eu sou de um povo, tá? Então, entreguei. Fica de olho aqui na Twitch e principalmente no nosso Instagram que a gente vai divulgar o que vai ser a próxima live, tá? Em breve, a gente vai estar anunciando o que vai ser a próxima live e se eu fosse vocês, não perderia. Porque o negócio está brabo. Andyzinho, você já sabe. Você não pode falar. Eu não sei não, na verdade. E quando eu descobrir, eu não vou falar também. Ah, eu? Tá vendo? Ó, temos uma pergunta do Gabriel aqui, ó. Que é a seguinte. Tem algum livro para indicar que o pessoal possa estudar? De match painting? Cara, eu tenho um aqui, ó. Color and Light. É muito bom. Ele é técnico, muito técnico, assim, só que... É que, assim, eu gosto de falar que quando você é artista qualquer coisa que você estude é bom, sabe? Ele fala muito de pintura nesse livro. Ele fala o uso de pintura tradicional. Mas ele é muito bom para você entender o universo como um todo, como pigmento de cor, rebatimento, tudo que eu estava falando aqui, o cara é, tipo assim, é 1,5% do que tem nesses livros, sabe? Então, eu acho que Color and Light é bom pra caralho. Você sabe que eu vou abusado, eu sei, vou pedir para você pegar a capa desse livro para a gente tirar um print, né? Peraí, eu vou pegar, estou aqui na pateleira. Você está de cueca, não, né? Aquele povo que trabalha só de blusa e cueca para baixo, né? Eu estou, mas tudo bem. Ah, que delícia, gente! Será Anderson que vem aí? Eu não sei de nada. Vai ser épico? Vai ser épico. O trem ficou sério? Vocês não têm noção do quanto que o trem ficou sério. Estou falando sério, vocês não têm noção do quanto ficou sério. Eu quero aproveitar aqui enquanto o contexto oficial não... Aí, ó, deixa eu... Pode colocar aí, eu vou fazer, vou aumentar a sua tela e o pessoal tirar print. Aí, ó, gente, tiraram os respectivos prints? Tiraram, tiraram, tiraram? Boa! É isso. Ó, eu quero aproveitar enquanto o contexto oficial não sai, o próximo contexto, para falar que tem contexto for fun acontecendo na Unride. O tema está muito legal. Está o universo Ghibli, valendo o livro da Light Farm, copo da Unride, sketchbook da Unride. Se vocês quiserem saber mais informações, exclamação, discote, se você estiver assistindo na roxinha. E no YouTube, a produção vai colocar o link aí para vocês. É um contexto da comunidade, então a gente brinca, não tem nada daquele julgamento que é o contexto, mas tem feedbacks ali sobre os trabalhos e como melhorar e como aprimorar, que é maravilhoso. E, gente, o tema é o universo Ghibli, então dá para criar qualquer coisa que o seu coração mandar, exclusivo no Discord da Unride, não precisa ser aluno para participar nem do contexto for fun e nem do Discord, então bora lá participar porque está muito legal, a nossa comunidade no Discord é bem bacana mesmo, você é um pessoal gente boa. E aproveitando também, a gente comentou sobre os cursos de composição de imagem no Photoshop para quem pediu, a produção colocou o link aí para vocês, só copiar no chat, colar numa nova aba, porque está muito interessante, tem todas essas dicas aí com mais tempo que o Andy passou, mas eu vou aproveitar aqui todos esses detalhes aí, principalmente essa camada que você colocou, o noise, e essa dali ó, a camada do noise e a camada do, da onde quer chamar a atenção ali, que você colocou, foi overlay? Foi em luminosity. Luminosity. Ah, perdão, o gradiente foi em multiply. Multiply. Isso aí, fez o seu trabalho fazer assim ó, bizarro, né? É, pois é, alguns detalhezinhos fazem uma agulha brilhar. Brilhar. Coisa linda. A produção está colocando o link aí para vocês no Discord, tem aí ó, a produção acabou de soltar o café do polvo aí para vocês, vem fazer parte. Benzinho, deixa eu te liberar, porque eu sei que eu já tomei o seu tempo. Então, muitíssimo obrigado. Algum recado e alguma dica final para quem quiser participar da, não só da comunidade, mas quem quer começar a estudar em pós-produção? Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. Não é muito melzinho na chupeta não, estudar tem que estudar bastante, mas, cara, a dica que eu dou é tipo, sei lá, siga bastante gente, isso ajuda muito assim com referência e senta e estuda muito. Estuda, é isso. E dê bastante água, isso é muito importante. E senta direito nessa cadeira aí, que eu sei que está todo mundo sentado que nem um camarão. A coluna, irmão. Depois não sabe porque a coluna está doendo. Bendizinho, muito obrigada, você foi incrível. Ó, já vou fazer o convite ao vivo. Vamos para uma outra live daqui a um tempo fazer mais uma manip ao vivo? Anima? Daqui a um tempo? Mais uma frente. Pode ser, pode ser, claro. Agora que bora. Já fiz o convite ao vivo porque não tem como recusar, fica um negócio sem graça. E aí a gente já aproveita. Pegou a minha carça riada. É, peguei sempre. É assim que tem que pegar mesmo. Ó, brigada de verdade. Gente, nós vamos fazer o seguinte agora. Vocês gostaram? Acho que o pessoal gostou bastante. O Vendizinho tem muito mais coisa e muito mais conhecimento para passar. Mas eu preciso liberar porque os boletos estão aí e ele tem que entregar trabalhos. A gente volta em breve com uma próxima live. A gente vai fazer uma ride na Twitch agora, mas eu quero só para finalizar. Fica de olho na nossa próxima live com Rafael Valapurdi, porque Rafael Valapurdi vai trazer novidades de um próximo desafio. E eu não posso falar mais nada além disso. Combinado? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos lá fazer uma ride para o Caio. Vai lá, dá um oi para o Caio. Manda um beijo para o Caio. O Caio é um artista inacreditável. Fala, Berg. Obrigada por seguir a gente. A gente está de volta amanhã com a Aqualua. Quinta tem Randal e sexta-feira tem Jânio para a gente continuar. o nosso desenho ao vivasso que está incrível. Amanhã a gente está aqui quatro horas da tarde. Não se esqueça de seguir a rede de todas as redes sociais. Aproveita 30% off no plano semestral e anual para você fazer parte da comunidade mais criativa, mais divertida, mais incrível mesmo que eu posso falar palavrão de arte digital desse Brasilzão que a gente se vê amanhã. Combinado? Beijo para vocês. Bom nesse. Vocês são lindos, tá? Quando eu encerrar a live eu vou falar de novo. Vocês são lindos. Tchau.